Opa, e aí? Hoje eu estava de boa deitado na minha cama e eu parei pra pensar que eu nunca entrei num chat de voz do Roblox. Quando eu jogo Roblox, eu jogo mais jogos de terror com meus amigos. Então eu nunca tive interesse de entrar num chat de voz. Então pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu entrei num chat de voz pela primeira vez no Roblox e isso era às duas horas da manhã. Então você já tá ligado com o que vai ser esse vídeo, né? Eu queria falar também que algumas partes do vídeo ficou baixa porque o volume do Roblox tava baixo, eu não tinha percebido isso. Mas se você tiver por fone, provavelmente dá pra ouvir tudo. Ô, você viu que o Roblox saiu no jornal, pô? Vocês viram que o Roblox saiu no jornal? O que vocês acham disso? Ô, pô, o que você acha do Roblox, pô? Fala pra nós. Fala pra nós o que você acha do Roblox. Roblox é legal, então. Explica pra nós, pô. Eu acho legal porque eu posso jogar tacu e eu posso fazer RPG. Beleza, mano? Ô, mano, beleza? Beleza, mano? Do you speak portuguese? Do you speak portuguese? O que que é isso? Tá comendo o microfone, irmão? É, mano, o que vocês acham da Recorpo? Fala aí, fala pra Nay do Roblox. Homem de verdade não fala nós de Roblox. O que você acha do Roblox? Fala pra Nay. Pô, João Bola. Cheguei. Mano, ô, mano. Tu gosta da bola? Tu gosta da bola? Faz. 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 O que que você acha do Roblox? Você viu que o Roblox saiu na TV, pô? Tô vendo, tô vendo. O que que você acha de ser? O que que você acha de ser, pô? Fala pra Nay. Eu acho. E... Que eu acho que é. E é assim mesmo. Falou, tá falado. Qual é isso? Não aguento essa música, câmera, não. Toda vez que só põe essa música. Bota o Blackpink aí. Canta o Blackpink aí. Coloca aí o MC Budinho. Só as carecas aí no meio, ó. Eu amo careca, cara. Deixa eu dar um beijo na careca, pô. Deixa eu dar um beijo na sua careca aí, pô. Eu adoro essa cabeçona, hein, pô. Skibiri, skibiri, top, top, top. Eu tava no Free Fire, né? Eu tava no Free Fire. Aí tem um emoji lá. Skibiri Toilet. Imagina você tá no banheiro cagando. Aí aparece uma cabeça. O que você faz? Carecona, nossa, os carecona é um dos caras bonitona, hein. É, mano. Os careca é bonitão, pô. Esse careca é a vida, pô. É o futuro. Amando vocês aí, amando vocês aí, ó. Amando vocês aqui no meio, ó. Você poderia, por gentileza, comer o meu bumbum? Sabe o que a Rafa vai fazer agora? Me carregar. Eu carrego. Eu carrego. Hello, amigo. Amigo, hello, hola, amigo. Tu falar português? No, 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 no. Me falar, me falar, cabecita de cavalo. Não, senhor, falar español. Me falar, cabecita de cavalo. Cabecita de cavalo. I love you, cabecita de cavalo. Olha, eu tenho suspeita de anemia. Eu sou, eu sou, eu tenho asma. Eu sou, sério, eu, eu, olha. Ô, moça, é só tomar a de pirona. Eu vou colocar um aqui também, calma. Se, mas eu não moro. Irmão, tira essa p***. Oh, não, bro. Não. Real. Não, não. Se joga aí, se joga. Vai, se joga. Vai, vai, se joga. Some dessa vida, vai. Se joga, irmão. Se joga, irmão. Se joga. Isso, mano. Menos um, menos uma bosta, irmão. Fala tu. Não, fala tu, mano. Não, fala tu, pô. Não, fala tu. Não, fala tu, pô. Oxe, fala tu aí. Não, não, pô. Não, não, fala tu, pô. A fauna aberta, meu Deus. Oi, bro. Agora que você não conta, aí alguns agora que tem um bom voto no hospital. Não te entendo, mano. Não, fala tu, mano. Pode falar tu. Ah, beleza. Eu vou falar. Não, não, não. Agora deixa eu falar agora. Não, eu vou falar também. Não, vou deixar você falar. Não, não. Não, não. Não pode falar agora também. Cabecita de cabalo, mano. Cabecita de cabalo. Subirau da alda. Subirau da alda. Subirau da alda. Não, não, não. Agora eu tô deixando você falar. Não, pode falar, pô. Não, agora eu tô deixando você falar. Não, agora eu vou falar ainda. Não, pode falar, pode falar. Não, não. Deixa eu falar, deixa eu falar. Joga Roblox. Joga Roblox, pô. Joga Roblox, pô. Joga Roblox, pô. Tô tomando tu. Pode falar, pô. Fala aí, fala aí, fala aí. Não, não, não. Eu não vou te falar. Pode falar, pô. Vou falar o disco, pô. Tá bom, vou falar. Não, não, não. Deixa eu falar, deixa eu falar. Não, não. Deixa eu falar, pô. Tá maluco? Não, fala tu, fala tu. Pode falar tu. Oh, não. Eu amo você, cabecita de cabalo. Eu amo você, cabecita de cabelo. 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 Eu amo você, cabelo. Eu amo você, cabelo. Eu amo você, cabelo.